Oi turminha, tudo bem? Vamos descobrir as sombras e aprender palavrinhas? Já deixe seu like! O que é essa sombra? Casa Gato Carro Melancia Bicicleta Árvore Bolsa Banana Hambúrguer Urso E por último Televisão É isso aí pessoal, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, até mais, tchau!